Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, esse vídeo de hoje a respeito do mercado pago é mais para perguntar a vocês Se vocês tiverem algum problema aí no seu aplicativo, tá pessoal? Porque hoje, galera, teve um amigo aqui do nosso canal, um inscrito no nosso canal E também participante lá do nosso grupo de WhatsApp Que teve um problema no aplicativo, né? O mesmo foi tentar entrar no aplicativo e não estava conseguindo logar, tá galera? E apareceu para ele essa seguinte mensagem aqui, ó Configurações apresenta falhas continuamente Aí tem informações do app e fechar o app E aí ele fez o procedimento de desinstalação do aplicativo por três vezes Mas o problema continuou insistindo, tá galera? E aí eu queria saber de vocês, né? Se também aconteceu esse problema com você hoje, no dia 3 de março, tá pessoal? Se teve essa falha aí ao logar no aplicativo No meu caso, fui fazer o login aqui no meu aplicativo E consegui entrar normalmente sem nenhum problema, tá galera? Então eu quero saber de vocês a respeito desse problema Se isso também aconteceu com você, tá bom? Bom galera, tá parecendo que foi um erro no próprio celular dele, né? No próprio aparelho Porém, ele já fez todo o procedimento aí de reinstalação no aplicativo E não obteve nenhum êxito, tá? E aí decidi compartilhar com vocês para saber de fato Se isso também ocorreu com vocês, tá bom galera? Porque através dessa comunidade, a gente ajuda a solucionar problemas E também tirar dúvidas de demais inscritos Juntamente com o comentário de vocês Temos também um grupo de WhatsApp disponível aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado, tá bom galera? Se você quiser participar e interagir com a gente Vou deixar aí para você entrar no final desse vídeo, tá bom? Conte aqui para a gente nos comentários E também deixa o like nesse vídeo Para ajudar a tirar mais dúvidas de pessoas, tá bom? Um forte abraço para vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu!